Música Amor à Pátria Esse foi o lema levantado por vereadores de Anápolis no desfile cívico-militar no dia 7 de setembro. A solenidade que aconteceu na Avenida Goiás, principalmente na Praça Bom Jesus, apresentou um grande público nas arquibancadas. Na visão do pastor Elias Ferreira, o público presente provou que ama o país. Olha, de muita importância, porque demonstra que toda a população anapolina ainda ama o Brasil. Por que não dizer, quando você olha aqui pela Avenida Goiás, a quantidade de pessoas aqui presentes, adulta, criança, pessoas já idosas. Isso é uma coisa muito linda, saber que a pessoa ainda tem um patriotismo no coração, guardado no coração. E hoje uma data tão especial, comemorada no Brasil inteiro, e Anápolis nunca deixou para trás. Sempre presente aqui a população no dia 7 de setembro. É muito importante. O desfile, valorizado pelo Poder Legislativo como uma forma de agrandecer o nosso país, encerrou as comemorações da Semana da Pátria. A programação começou no dia 2, com o hasteamento dos pavilhões da República, do Estado e do Município no Centro Administrativo. Para o vereador Ederson Lopes, o desfile movimenta estudantes e os incentiva a gostar do Brasil. Olha, eu acho a importância muito grande, todo 7 de setembro, o acontecimento do desfile, o envolvimento da população, principalmente dos alunos, em especial aqui os alunos dos colégios militares que nós temos, até para que possa gerar esse sentimento de patriotismo no coração de toda a população brasileira, em especial aqui na cidade de Anápolis. Nós precisamos amar a nação, precisamos amar a nossa pátria, até porque o Brasil é uma pátria recente, uma pátria nova, e é importante que nós possamos fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva, com esse sentimento de patriotismo, buscando que a sociedade anapolina, a sociedade brasileira, seja sempre um local cada vez melhor para se viver. Então essa importância é grande, para que nós possamos vir a defender sempre a democracia e a nação brasileira, aonde quer que estejamos. Lélio Alvarenga afirmou que o desfile serve para valorizar onde o povo mora e sua gente. É uma alegria a gente poder estar aqui participando, revivendo esse momento, vendo o desfile cívico-militar, essa emoção, sempre o coração bate mais forte, e o peito acaba dando aquele arrepio. Então nós temos que cumprimentar a cada brasileiro, cada cidadão que faz esse Brasil acontecer, que sonhe com esse Brasil melhor, que sonhe de um dia melhor para você, para mim, para todos os nossos familiares, para cada brasileiro. Parabéns Brasil, parabéns povo brasileiro, pelos 190 anos de independência, que hoje comemoramos nesta manhã maravilhosa, 7 de setembro de 2019, aqui na Praça do Bom Jesus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém. Amém.